Finalmente, bora voltar lá pro sítio, graças a Deus, tô indo agora buscar meu pai, minha mãe, que vai lá pra lá também e fazer compras pra levar lá pro sítio. E, gente, vou contar a novidade, minha antena da Starlink chegou finalmente, tá lá atrás no carro. Quando eu for instalar, eu tento mostrar pra vocês, mas é isso, bora-se embora pro sítio, porque chegando lá tem muita coisa pra gente fazer. Você, irmã? Pode sair do mercado, né? Fiz as comprinhas do sítio, aí agora eu vim na casa da minha mãe buscar a minha mãe, meu pai e minha sobrinha pra gente descer agora. Vou comer isso porque eu não tomei café ainda e a gente vai pegar a estrada e tá um pouquinho chuvoso, então vai tá meio liso, mas é isso. Daqui a pouco a gente chega lá no sítio, volta na sua vida normal, graças a Deus que eu não vi a hora de voltar pro sítio, gente. Eu venho pra cidade, eu gosto, claro, também, né? Porque aqui o internet pega muito melhor, só que agora, com a gente tá rolando, quando chegar lá, que a gente tá lá, eu creio que vai ficar a mesma coisa, porque eu paguei muito caro e eu pretendo que fique, pelo menos, é assim, muito bom, assim, em comparação ao Wi-Fi que nem é rua. Então eu vou pegar uma colher, que eu vou comer isso aqui, eu adoro esse danone, da Isis, que ele tem tipo uma geleia de morango aqui embaixo, muito gostoso. Aí agora a gente vai tudinho embora, com fé em Deus, né? Chega lá no sítio, eu... Chega lá no sítio, eu quero pra você, né? Tchau. 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 Só amanhã. Só amanhã. Não as velas não. Tá bom. Tá bom. E agora todas as janelas, né? Porque a casa tava toda fechada. Vou abrir tudo pra ter esse abre casa fechada. Pega maracujá? Ô, Lana, se é que não? Não é o prato. Função de fazer o almoço agora, carne. Fazer 40. Minha sobrinha tá fazendo suco. E esse vai ser o almoço que a gente chegou agora, né? O fogãozinho já tá aceso. Água do 40 começando a ferver. E manhã tá assando a coxinha de galinha. Hoje a gente vai tentar fazer a instalação da antena, gente. A gente chegou hoje. A gente vai tentar fazer hoje mesmo. Já pra começar a mexer, né? Porque a gente é ser humano. Ser humano é ansioso. Então a gente vai finalizar o almoço aqui graças a Deus que a gente chegou por aqui. Eu não vi a hora de botar aqui pro sítio. E vai começar. Depois do almoço, a gente vai subir, né? Porque tem que subir pro telhado pra começar a montar, a tentar instalar a antena. Eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho porque precisa mudar algumas coisas. Que eu tava já assistindo o tutorial. Mas eu tô muito confiante que vai dar tudo certo. E que a internet daqui vai mudar muito. Por quê, gente? A gente usa dados móveis, né? E não pega a área aqui na casa. Não pega a área aqui de jeito nenhum. Então pra gente postar qualquer coisa, a gente tem que ir lá pra frente. Lá pro cercado. A gente fica em pé lá no cercado mesmo. Pra conseguir dar a área. Então chuva, sol, a gente sempre tá ali. E com a antena aqui dando tudo certo. A gente vai ter um wi-fi dentro de casa. E vai conseguir... Vai conseguir... Tem internet, né? Então vai ser muito melhor. Aquela chuvada, né? Chuveu esses dias. E tudo molhado. O mato no estante. Um creche, gente. Manutenção de sítio é muito trabalho. A gente vai ser roça numa semana. Na outra já tem mato tudo de novo. A água por aqui também tá barrenta por conta da chuva. A cacimba lá, ó. Bora ver a cacimba como tá. Gente, olha um ovo no chão. Um ovinho. Ah, mas tá quebrado. Esse aqui tava inteiro. Os passarinhos fazem muito nil nos coqueiros daqui. Aí é esse de... Pelanco. Cacimba como tá. Choveu, né? Aí tá tudo barrento. Mas ela encheu mais do que daquele dia, né? Olha a água aqui descendo. Aí tampou ali já. O rio também. A água limpou naquele dia. Tava muito sujo. E olha como fica quando chove no sítio. Agora sim, bora almoçar, né? Pra gente descansar. E começar de novo. A labuta, gente. Começar a fazer a instalação da antena. E eu tô muito confiante que vai dar tudo certo. E eu atualizo vocês. É assim que a gente instala a antena da Starlink e dá bom, né? Se der bom, eu falo pra vocês. Madura? Madura. E aquela a gente levou, jogou. Jogou? Jogou. A gente ainda comou a metade que a água tá cozido. Cadê? É, o bicho tá comendo. O bicho já tá comendo ali. O bicho já tá comendo ali. As últimas jacas da safra a gente tirou agora. Desse pé aqui. Tá aí um foi ali agora lá no outro. Aqui lá do lado do rio. Essa jaca aqui, gente. Queria que vocês tivessem a oportunidade de provar essa jaca. Ela é uma jaca mole. Mas é a jaca mole mais doce do mundo. É muito doce. Ela, quando você come dois bagues, já começa a arder aquilo. Tão doce que ela é. Muito boa, de verdade. E a safra dela acabou. As últimas três que estavam lá, a gente tirou. Agora só o próximo ano, com fé em Deus. E foi aquela lá perto do rio. Olha que jaca linda. Que é mole também. Só que essa daqui, ela é muito caroçuda. Mas ela é boa também. Essa não? O ano bonito chegou. Não? Ó, carne assada. Ó o frango, como ficou bonitinho. E... Quarenta. Pro almoço. O terraço tá todo limpo. Quando a gente saiu, o paiinho deu uma limpada. Os milho ali tem que limpar. Mas tão bem grande já. Caixa de banana. Aí, se foi o paiinho que amarrou aí. O elevador tá lá. Aí, o passarinho comeu. Passarinho e... É, eita aí. Morcego. É nada de comer, né? É nada de comer, né?